Muitas vezes falávamos de refugiados e era isso que me tocava mais como se fosse um tema. E não falávamos do Bubba, do Babacar, do Abubacar. Aquilo que eu mais trouxe para depois a minha vida foi dar rostos, histórias e nomes àquilo que nós dizíamos que era uma crise humanitária. E sinto que é isso que nos falta ainda, que é não olhar para números, de quantos números é que cada país está a colher, ou quanto é que isto custa, ou quanto é que isto vai reverter, mas olhar para estas pessoas que se calhar nem todas são refugiadas, ou seja, nem todas estão a fugir de situações de guerra, ou de violência, ou de perseguição, mas que de facto, só o facto de se passarem pela Líbia, só aquilo que nós sabemos que é apanhar um barco, já faz com que sejam pessoas que precisam de acolhimento e de assistência. E acho que podemos fazer muito mais.